Vídeo maluco, acordou, tá respirando, agradece a Deus e vai pra brutalidade máxima, independente das adversidades. O sonho nunca acaba. Bruto demais! Descanso também é treino, hein? Mas, acordou, tá respirando, agradece a Deus e parte pra brutalidade máxima constante. É hoje, o dia de aproveitar cada segundo como se fosse o último. Você vai fingir nas adversidades e, na hora que acordar, meu filho, nem no sonho aperta a soneca, hein? Soneca é o aconcú do fingimento. Vai fingir não, hein? Quero ver essa brutalidade aflorar de cada gota de suor que escorre da nossa pele. Soneca é o aconcú do fingimento. O desafio do bro, a brutalidade vai ter que aflorar. Ferrada, canastro, ouro preto ou BH, em Miami Beach, Mont Blanc, Canadá. Não posso fingir não, não posso fingir. Não posso fingir, eu amo pedalar. Não posso fingir, eu vou brutalizar. Brutalidade compartilhada. Aqui ninguém quer ser feio, não. O nosso sonho nunca acaba e no alto da montanha passa a visão. Brutalidade compartilhada. Aqui ninguém quer ser feio, não. O nosso sonho nunca acaba e no alto da montanha passa a visão. Eu brutalizei, pedalei e sofri. Nada de João Klebismo empurrei e não fingi. A marreta do Thor até quis me pegar, mas o Betão veio pra me salvar. Single track, rock, garden, natureza puro ar. Pego a minha magrela e parti o pedalar. Não posso fingir, eu vou brutalizar. No arco do triunfo é que eu vou passar. Brutalidade compartilhada. Aqui ninguém quer ser feio, não. O nosso sonho nunca acaba e no alto da montanha passa a visão. Brutalidade compartilhada. Aqui ninguém quer ser feio, não. O nosso sonho nunca acaba e no alto da montanha passa a visão. Brutalidade compartilhada. Aqui ninguém quer ser feio, não. O nosso sonho nunca acaba e no alto da montanha passa a visão. Brutalidade compartilhada. Aqui ninguém quer ser feio, não. O nosso sonho nunca acaba e no alto da montanha passa a visão. Isso não! Jirei já Beiim dove-se! O nosso sonho nunca acaba e no alto da montanha passa a visão. Obrigado.